Gente, o que é comercializado? Eu coloquei aqui o petróleo, o ouro, moedas em gerais, mas nós sabemos que tem também contratos futuros e outras coisas. Mas eu peguei o principal carro-chefe do Fórums. Então, bora lá. Próximo slide. A resposta é simples no que é comercializado. Dinheiro. É isso que é comercializado no Fórums. Bom, o fato de não comprar algo físico pode fazer com que esse tipo de negociação pareça confuso. Muita gente realmente se confunde. Pô, cara, o que eu estou comprando? Alguém vai me mandar para o SEDEX o dinheiro? O que você acha aí? Vai depositar para mim? Entretanto, pense em comprar uma moeda como se você estivesse comprando, olha que legal, a participação. Ai, 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 Senhor de Glória. A participação em um determinado país. É como se você estivesse comprando ali um pedacinho da ação da economia de um país. Mesma coisa que acontece no mercado de ações. O preço da moeda é um reflexo direto do que o mercado pensa sobre a saúde, economia, atual. e futura da economia relacionada. Cara, se o euro está subindo, é porque o mundo inteiro acredita que alguma coisa na economia da União Europeia está fazendo com que ele vá valorizar. Pô, saiu uma notícia do Trump doido lá e o mundo inteiro agora acha o quê? Cara, o dó vai desvalorizar. Então, é assim que funciona. É tudo na base do emocional, do sentimento. Psicologia de massa, psicologia de mercado. Quando você compra, digamos, o Ien japonês, está basicamente comprando uma ação da economia japonesa. Essa aposta se concretiza... Ah, essa aposta se concretizada, ela permitirá que essas ações sejam vendidas depois. Ou seja, eu comprei... Eu comprei aqui, valorizou, e agora eu vendo aqui. Todo esse caminho que percorreu, eu lucrei. Ok? Eu lucrei. Então, essa é a resposta. Essa aposta se concretizada, caramba. Permitirá que essas ações sejam vendidas depois de determinado tempo e seu resgate é efetuado. Bom, último. Em geral, a taxa de câmbio de uma moeda em relação à outra é reflexo da condição da economia daquele país em comparação com as economias de outros países. Então, cara, o euro-dólar, se você está fazendo ali a taxa de câmbio entre euro e dólar, se ele aumentar é porque o dólar naquele momento desvalorizou ou o euro praticamente valorizou. Pode acontecer duas coisas, vocês vão aprender isso no momento que eu ensinar notícias. E o último slide sobre o que é comercializado. Olha que legal que eu fiz para vocês também aí, ó. Pronto. As principais moedas, tá? Com o quê? O seu país, a moeda e o apelido. Conhecido no mundo inteiro. É frescura demais, não é não? É frescura demais. Cara, é churrada, velho. Smoke weed every day Smoke weed every day Cox. Então, acompanha. Meißas. ove. E se tornou ok? São revisito. literally. Sãoiran.